Semana da Bicicleta Elétrica Bike Point, permita-se conhecer tudo que uma e-bike é capaz de fazer. Com uma e-bike, obstáculos assim como esse grande morro, se torna muito pequeno. Apresentando a vocês a novíssima e poderosíssima Oggi Potenza, a e-bike da Oggi, que já vem com canote retrátil, com tratamento Cachima. Choque Fox, também com tratamento Cachima. Na dianteira, suspensão Fox, 38, é isso mesmo que eu falei. 38 de canela, com 160mm de curso, já com tratamento também Cachima. Bicicleta Full Suspension, construída toda em carbono, inclusive a balança. Já vem equipada com o grupo Deore XT de 12 velocidades, K7 1051. Poderosíssimas rodas DT Suisse 1900, os incríveis pneus Kenda Navigale Pro, prontos para tubeless, tanto na traseira quanto na dianteira. Bicicleta com tudo escolhido a dedo, assim como os poderosíssimos freios hidráulicos Deore XT, com excepcional modulação. Componentes como o cockpit, todo o Race Face, incrível a construção dessa bicicleta que já vem com selim, prólogo. E o coração teria que ser, é óbvio. Shimano EP8, motor capaz de gerar 85 Nm Torque e com a incrível bateria de 630 watts. Bicicleta que você encontra aqui na Bike Point, pelo preço sabe de quanto? Liga para cá, vem na loja física em Criciúma ou Florianópolis e confira o preço espetacular que a Bike Point vai lhe fornecer a sua primeira, exclusiva e muito capaz e-bike hoje potenza. Bike Point, 22 anos, faz por você! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!